Fala pessoal, domingou, né? Vamos para mais um vídeo, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste fazendo aquela análise, né? Puxando aquela análise da semana passada sobre tudo que aconteceu, todas as arbitrariedades que foi feita e tentaram camuflar isso essa semana agora, né? Com a famosa imagem aí, o famoso vídeo do aeroporto de Roma, né? Por algum motivo houve uma recuada e estão tentando camuflar uma coisa com a outra, né? Desvio, aquele desvio de foco, estão tentando desviar o foco, mas o povo precisa ficar atento. Dia 25, né? A convocação é a paulista ali, vamos ver como que vai ser esse movimento aí. Tomara que tudo ocorra dentro das leis, né? Que não haja nenhuma baderna ali. Vamos para o vídeo. Bíblia, começando então o nosso giro, nós estamos vendo de tudo, né? Partindo de cortes superiores, começando por essa operação da semana passada. A esta operação se mistura, por exemplo, eu vou fazer uma geleia aqui, porque vocês vão entender que faz sentido, nós estamos falando aqui de cortes superiores e do direito, devido ao processo legal, da Constituição, do Código Penal, de jurisprudência em STJ e STF, do direito dos advogados de exercer o quê? A advocacia, senhores. A advocacia, porque, por exemplo... Que coisa mais demodê, advocacia, porque temos um advogado aqui, tributarista, mas vejam vocês, um advogado de um réu está proibido de se comunicar com um advogado de outro réu, algo que no regime militar na ditadura não acontecia. Os advogados estão impedidos de fazer sustentação oral no plenário do STF, no caso do 8 de janeiro. O Brasil que não sai dessa data, o 8 de janeiro não sai dessa data. Então, nós temos Fishing Expedition, pesca probatória brasileira, já entender o que é o método, que é o cujo ordenamento jurídico brasileiro proíbe. Então, nós estamos assistindo tudo isso e essa capa, assim como outros destaques que a Branca já trouxe, formam essa crítica a uma aposta na treva, no conflito como está aqui, no conflito permanente de repressão e de intolerância. Eu acrescentaria, e aí finalizo, vou ficar quieto até o final do programa, porque já falei muito, mas eu acrescentaria a censura, porque com o Congresso reabrindo as suas portas na semana que vem, esse consórcio vai tentar o PL 2630. É, na prática já está ocorrendo, né? Eu acho que já está ocorrendo. Eu chamo tudo isso de micareta jurídica, tá? A gente está saindo aqui do carnaval, mas não é à toa. Por quê? Primeiro saiu essa decisão que agora a gente ficou sabendo da injúria real, que até para quem viu assistir, a gente fez uma livezinha aqui no Instagram para anunciar o programa de hoje e eu perguntei para o Flávio, né, se ele tinha praticado injúria real. Gente, são tantos absurdos. Primeiro para falar desse episódio, então, de Roma, né, bem breve aí. O que aconteceu em Roma? Bom, tinha um noticiado que foi uma agressão feita da família Mantovani ao ministro Alexandre de Moraes. Gente, só para explicar para vocês, pelo menos é o que o direito diz, como que se escolhe a prerrogativa de foro, né, as imagens fatídicas, é tudo que nós temos, tá? Como que é a prerrogativa de foro? A prerrogativa de foro é do autor. Então, aí, olha só, então não cairia no STF de forma alguma. Agora, com, é, vindo o relatório da Polícia Federal, eles colocam que não querem indiciar ninguém e que se trata de injúria real. Injúria real seria o famoso, né, eu bato na tua cara, aquelas coisas que a gente vê que brasileiro faz. Lá na Itália também tem, né, que o pessoal fala com a mão, se estapeia. E lá só em Roma que aconteceu. Mas não justifica, né, a abordagem que a PF fez com a família Mantovani. Sim, creio que isso dará, no mínimo, se o Brasil tiver justiça ainda, pelo menos uma ação indenizatória de danos morais caprichada, né, dá até gosto se os advogados, eu sei que o advogado é muito bom. E todas as outras narrativas. Também estou aflita, eu vi o chat aqui falando com a situação do Felipe Martins. É, gente, dá muita aflição, porque não existe nada, nenhuma prova, né, o advogado veio aqui, né, no Oeste Sem Filtro e falou a respeito da situação do Felipe Martins, mas ela se repete, gente. É aquela coisa que não existe nada, não tem prova de nada. E vi agora, também passando o olho aqui, que provavelmente acho que o filho mais novo do presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, está sendo indiciado. Não deu tempo de ver, porque, gente, cada mergulho um flash, né, a repressão está vindo com tudo, essa capa da Oeste tem tudo a ver com a nossa realidade, é dia de caos. E eu sempre chamei carinhosamente o ministro Lewandowski de Lewandrevas, olha só. Agora ele é o ministro da Justiça e deu hoje uma entrevista, gente, dizendo, ah, os dois subjetivos, era carnaval, o pessoal estava um pouco desligado. Isso porque a gente só tem cinco penitenciárias no Brasil, né, de segurança máxima. E, né, tivemos essa declaração um tanto assim, diria, de gente que saiu do Supremo, né, e acha que o quê? Você complete a frase. O que você acha que o ministro do Supremo pode, ou o ex-ministro? Pode tudo, pode nada, ou pode o que a lei diz? Vocês podiam opinar aí no chat, a gente lê daqui a pouquinho as respostas. É isso. Eu vou passar para o Flávio, mas antes eu vou pedir para o Gadelha colocar na tela aquela pesquisa do Judiciário que a Branca mostrou, inclusive, agora há pouco, um trechinho, até para o Fred poder passar na frente aqui da câmera, nosso assistente aqui. Vai lá, Fred, nosso produtor, tem que levar uma aguinha para o Carlo Cauti. Obrigado. Mas olha lá, olha o que diz ali. Vejam vocês, essa pesquisa foi feita pela Atlas Intel. 47%, vírgula 30, é isso? Nós estamos falando, gente, de praticamente metade dos entrevistados. Diz, sim, o Brasil vive uma ditadura do Judiciário, Flávio, metade dos entrevistados. É um instituto de pesquisa que vai a campo de forma inédita para fazer esse tipo de questionamento. E olha o restante, 21, vamos arredondar. Diz, não, o Judiciário está cumprindo o seu papel. Depois, não, mas muitos juízes cometem abuso, 17%. Ou seja, se você somar, você vai ver que a ampla maioria da sociedade está entendendo o que está acontecendo. Está entendendo que há, sim, um abuso por parte de quem compõe hoje o Supremo. E aqui friso, não estamos atacando a instituição do Supremo Tribunal Federal, que deve permanecer intacta na Praça dos Três Poderes, conforme foi definido na nossa Constituição. Mas há um abuso de atribuições e de prerrogativas de quem hoje veste a toga. Quem está dizendo isso é o Silvio? Não, é a população. Está aí na sua tela, Flávio. Exatamente isso. Acho que o dado que mais me chama atenção nesses números aí é o lá de baixo. Olha lá para o laranja. Isso aí, para mim, é o assustador de todos. É aquele não sabe e, no caso aqui, não quis responder que é exatamente onde eu me encaixaria. Se alguém me pergunta assim, você está vivendo uma ditadora do judiciário, eu falo, olha, eu não posso reclamar. Literalmente, não posso reclamar, porque se eu reclamar, eu já sei que vai ter busca e apreensão, vai ter quebra de sigilo, vai ter prisão, vai ter prisão ilegal, como essas que estão acontecendo, como no caso do Felipe Martins. Esses dados aqui, tem praticamente metade da população dizendo que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. De novo, não é o Silvio, não é o Flávio, é a população brasileira. O terceiro ali, ele está dizendo assim, olha, não é uma ditadura, mas certas pessoas estão cometendo abusos. Eu até me pergunto quem, não sei, é muito estranho assim, quem será que é? Ou seja, não seria uma ditadura total, mas sim comete-se abusos. A grande questão, nós sempre frisamos aqui, é que esses abusos são antidemocráticos, esses abusos são ilegais, esses abusos são anticonstitucionais. E esses abusos, quando se constituem, se concretizam na forma de inquéritos, na qual a mesma pessoa instaura o inquérito, a mesma pessoa investiga, a mesma pessoa julga, a mesma pessoa se diz vítima. E um detalhe adicional muito importante, a mesma pessoa tem o poder de polícia investigatório, quer dizer, não é que ela está dizendo, ah, eu vou investigar aqui um documento que chegou na minha mão. Não, ela fala assim, olha, eu agora vou tomar a Polícia Federal, ou o Ministério Público, ou qualquer agência investigatória para mim, e vou começar a mandar a polícia a carta de provas, como disse o Silvio aqui, né? O brasileiro hoje já sabe o que é phishing expedition. Bom, quando este abuso se concretiza dessa forma, nós temos também uma ditadura, tá? Então nós estamos dizendo que praticamente 75% do país para mais estão ou dizendo que é uma ditadura, que nós estamos vivendo uma ditadura, que a democracia morreu, que a ditadura agora é perene, que nós estamos vivendo tempos de repressão, ou seja, a polícia, lembra? A Polícia Federal, o maior orgulho brasileiro nos últimos 10 anos, desde junho de 2013, todo mundo adorando a Polícia Federal, a Lava Jato, etc, etc, foi transformada exatamente em seu oposto, em seu algoz, algoz da população. 75% da população praticamente está dizendo assim, olha, ou nós estamos vivendo numa ditadura, ou nós estamos vivendo numa semiditadura, ou então assim, é melhor não falar nada, porque vai que depois, né, tem uma busca e apreensão lá na sede de quem fez essa pesquisa, só procurando nomes, como está sendo feito no Telegram, como está sendo feito entre os seguidores, os perfis de Jair Bolsonaro na sede e assim por diante. Ora, toda essa perseguição recente dessa operação chamada Tempus Veritatis, que é uma belíssima expressão para dar o nome da pior operação da história brasileira, tá? das polícias, ela começa lá atrás com o Ramagem, principalmente. Ou seja, você vai atrás do Ramagem, eu comentei isso aqui, acho que faz umas três semanas, foi atrás do Ramagem e do Jordi, do Carlos Jordi, né, muita gente começou a comentar, ah, é porque eles são candidatos à prefeitura, respectivamente, do Rio de Janeiro e de Niterói. Não é por causa disso aí, não. Isso aí é um detalhe, um adicional. A grande preocupação é o seguinte, o Ramagem, ele era um dos grandes nomes da articulação do PL. Não contente com isso, ele também tem muitas informações, como alguém que quase foi indicado pela BIN, um dos grandes momentos dessa repressão ditatorial que nós vivemos, inconstitucional, anticonstitucional, mais do que inconstitucional, é anticonstitucional, ela fere de fato a Constituição, foi quando falaram assim, ah, o Ramagem não pode ir porque ele é amigo seu, então eu estou definindo que não pode. Onde na Constituição diz isso? E aí, quando é o Lula indicando, aí pode indicar o próprio segurança, aí pode indicar o próprio advogado para esteve, aí não tem nenhum problema, né, mas o Ramagem ali teve alguma coisa. O Ramagem, ela é uma pessoa ligada às inteligências. Por que que agora a mesma autoridade está querendo o celular de quem tenha dados de inteligência? Agora o caso foi com o Felipe Martins. Além de outros envolvidos. A gente colocou aqui, exclusiva da Oeste, que saiu agora há pouco, Felipe Martins, ele foi preso, tá, uma prisão preventiva. A alegação que foi dada pelo senhor ministro ali que pediu a prisão do Felipe Martins foi de que o Felipe Martins, ele teria entrado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022 e seu paradeiro é desconhecido, então ele pode ter até saído dos Estados Unidos, então precisamos achá-lo urgentemente. Onde estava o Felipe Martins? Em Ponta Grossa. É, assim, não é que você precisa ser um gênio da matemática, né, sei lá, esse povo aí dessas emissoras Plim Plim que ficava comentando notícia o dia inteiro, né, ou da geografia, ou um gênio assim, sei lá, um Albert Einstein da vida, para perceber, peraí, se ele estava em Ponta Grossa, ele não estava nos Estados Unidos. Se ele não saiu para os Estados Unidos, essa prisão é ilegal. Essa prisão, ela não está fundamentada. Ou seja, Felipe Martins precisa ser solto imediatamente, porque não tem crime nenhum, não tem indício nenhum, toda essa narrativa de minuta, tipo, é um cara que falou que ele tinha uma minuta lá que ninguém nunca viu, a única minuta que acharam foi uma minuta que mandaram, não deletaram e depois ainda imprimiram para falar assim, ó, estão me acusando de ter uma minuta, então você pode imprimir esse documento. Ó, tá vendo? Ele estava com o documento na mão. Gente, foi depois da notícia até isso. E então agora acusando o Felipe Martins, né, dessa forma de, ah, antes democrático, não sei mais o quê, por quê? Porque ele saiu do país. Mas, peraí, ele não saiu. Tem o documento, tá, o documento da passagem que ele comprou no dia 31, com sete bagagens, que ele sai de Brasília para Curitiba, e logo depois foi para Ponta Grossa. Ou seja, ele estava se mudando. Essa prisão é completamente ilegal, precisa ser revogada nesse segundo. Não tem crime nenhum, não tem indício de nada, só tem uma palavrinha de alguém. É a mesma coisa que eu te acusar agora, falar assim, olha, você tem todo um golpe de Estado. Manda a Polícia Federal lá para ver se você cometeu um golpe de Estado. Isto é ditadura. Então, repasso para você, tem todo um cardápio aí, né, tem oito de... Bom, pessoal, é isso aí, né, infelizmente, é, plantam, estão plantando provas, estão inventando coisas que não existem, né, inventando coisas que não existem, fazendo essas tais pestas probatórias. Na verdade, eu não sei, não sabia nem o que que era isso. É, tipo, você fala que tem alguma coisa, faz a busca e a apreensão da coisa, né, na pessoa, e automaticamente você vai lá, finge que tem alguma coisa lá, finge, inventa. Só que não tem nada. Aí você vai lá, pega o computador, o celular da pessoa, faz aquele backup, acaba achando alguma coisa que... Alguém fala sempre alguma coisa, né? Tipo, quem não gosta do ex-presidente vai falar dele, quem não gosta do atual presidente vai falar dele. Alguém sempre vai falar mal de alguém. A gente fala mal dos nossos parentes, quanto mais de político, né? Então, aí eles vão lá, falou isso aqui, ó. Você falou que queria pular o barbudinho, você falou que queria pular o poderoso chefão lá. Você falou que tem vontade disso. Gente, às vezes a gente fala que tem vontade de esganar um parente, né? Quem dirá? Um político. E aí eles vão lá, pegam isso, montam com mais aquilo, com mais... Ah, conversou com o general, conversou com não sei quem, conversou... Conversar, eu acho que todo mundo tem o direito de conversar, de falar, né? Agora eles falam que isso aí é planejar. Tá distante de planejar, né? Porque quando você planeja uma coisa, geralmente, você faz, né? Você planeja, cola um plano, é o que eles estão fazendo. Cola todo um plano, faz a manobra toda ali pra você chegar no ato. Então, houve ali aquela coisa de boca a boca, de grupo do WhatsApp, né? Isso aí aconteceu muito. Então, se ele ir na casa de todas as pessoas de direita, automaticamente ele vai acabar achando alguma conversa, algum planejamento, alguém que tinha vontade de fazer alguma coisa, né? Isso aí sempre tem. Do mesmo jeito que sempre teve alguém querendo fazer alguma coisa com o ex-presidente Bolsonaro, né? Ah, tenho vontade de fazer isso e isso. Quantos vídeos eu já vi de pessoas falando isso? E pessoas influentes, né? Pessoas que têm influência. Falar uma coisa dessa acaba sendo mais grave, né? Então, eles vão tentar plantar, vão tentar fazer para, no final das contas, falar que o ex-presidente tentou dar alguma coisa chamada golpe. Todo mundo sabe que não houve, tentaram pegar esse vídeo dele lá. Só que aí o vídeo que eles soltaram do ex-presidente Bolsonaro falando, ele falou, olha, ninguém aqui quer dar golpe. Que é o que eles falam, né? Ninguém aqui quer dar isso. Então, esse negócio de bater na mesa, isso aí não, a gente não vai, não vai apoiar isso. E o vídeo só serviu para provar que ele não estava tentando nada, né? Só que eles querem mudar a imagem do vídeo. Eles querem reverter as falas dele a uma coisa que não foi dita, né? Querem dizer que ele falou uma coisa que não foi dita no vídeo. Todo mundo viu aquele vídeo. Só que aí quem que vai julgar se ele disse A ou B? É a mesma pessoa que se diz vítima. Aí a situação fica complicada, né? Porque se eu não gosto de uma pessoa, aí eu sou a vítima e eu posso ser também o acusador. O que vocês acham que eu vou fazer? É simples, né? Eu tenho raiva de uma pessoa, eu sou a vítima e o juiz. Quais são as probabilidades de eu ferrar com a vida dessa pessoa? É gigantesca, né? Então, por isso, tem que ter um outro juiz analisando por fora, sem aquele ódio que a gente vê que está sendo derramado, esparramado, que eles falam que o ódio é do outro lado, mas na verdade o ódio está do lado deles. E aí acabou que foi necessário o ex-presidente fazer essa convocação, porque realmente ele está com medo, né? Não adianta falar que não, mas ele está com medo de inventarem alguma coisa e acabarem aí prendendo ele. Tomara que não dê certo, né? Porque não tem, gente, não existe prova de nada. Não tentaram dar nada. Se houvesse uma tentativa, eu acho que essa tentativa seria concretizada, né? Porque você é o chefe de Estado, tem o poder para fazer e não fez. Se ele tivesse feito, esse povo não estaria nem aqui no Brasil. Se estivesse, estariam presos. A realidade é essa, porque quando a pessoa dá um golpe, eles fazem isso que eles estão querendo fazer, prender uma pessoa que não cometeu crime. Tem pessoas presas que não cometeram crimes, presos políticos, por apenas estarem em um lugar. Só o fato delas estarem em um lugar, elas estão presas, né? Porque muitas dessas pessoas não têm provas concretas contra elas. Se tivesse, a gente teria visto essas provas, né? Porque elas teriam que ser mostradas para o povo, certo? Porque aí o povo vai questionar, mas por que esse fulano está preso? Cadê as provas? Eles iam mostrar, só que não tem.